Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui no Marcos, Marco da Mate, Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense, onde a gente vai filmar aqui, pessoal, um mutirão de coleta de uva. O pessoal está fazendo, se reuniu aqui os vizinhos, os amigos, para fazer um mutirão de coleta de uva. Vou dar uma filmada aqui para vocês verem na encosta, que é as uvas. Mas vamos conversar aqui com o seu Marcos. O pessoal está lá lidando e nós já vamos chegar lá. Bom dia. Bom dia. Prazer em conhecê-lo, seu Marcos. Eu também. Então tá bom. Então, aqui é uma plantação de uva, né? É, é um parreiral antigo. Isso aqui é bem antigo. Era do pai. E daí ficou para mim e eu estou tocando. O seu pai, como é que era o nome do seu pai? Ângela da Mate. Ângela da Mate. É. Seu pai chegou aqui em Campo Belo do Sul, em que ano? Olha, eu não sei te dizer bem certo o ano, assim, mas faz 56 anos que eu moro aqui. 56. 56. E daí ele morou mais 13 anos lá na Jaquirana. No Rio Grande do Sul? Não. Na Jaquirana, Fita Veia, que hoje é do seu Emílio. Ah, Jaquirana, Campo Belo também. Campo Belo. É Capão Alto. Hoje é Capão Alto. Hoje é Capão Alto, a Jaquirana. É, mas é o encontro dos rios. É onde encontram os rios. Até, inclusive, o urinho meu mora lá. Se enxerga. E esse parreiral aqui tem quantos anos? Esse aqui tem uns 55, porque o pai trouxe as mudas. Quando veio para lá, ele fez vinho lá embaixo também, lá onde ele morava. Daí ele arrancou de lá e mudou aqui. E daí tem 56 anos também. 56 anos. Uma parte aqui, a outra parte para lá já é mais novo. Mas tem uva de 50 e poucos anos produzindo. Essas aí. Claro. Olha só, gente, que coisa, hein? Essas aí. Eu queria que o senhor registrasse um pouco da história dos... O italiano chama de nono, né? Quem é que veio da Itália e trouxe tudo isso? Ah, foi os nonos. Os nonos. O seu avô. O meu avô. Veio lá da Itália. Nasceram no navio. Certo. Vindo da Itália. Daí o pai já... Onde ele nasceu é a cidade de Galópolis, para baixo de Caxias um pouquinho. E daí depois ele veio para cá. Daí montou uma serraria por ali. Mas estava trabalhando de empregado, né? Daí trabalhou 13 anos lá. Depois saiu, se aposentou. Daí veio embora para cá. Daí morreu aí. O seu pai veio realizar o sonho dele, da roça. E o senhor viveu a vida toda na roça, hein? Eu nunca saí. Nunca saí. Nunca saí. 56 anos aqui. 56 anos aqui. E daí eu vim para cá, tinha 5 anos. Quando eu vim para cá. 4 anos e pouquinho, 5 anos. Daí eu e um irmão que faltava perna. Pai do guri aí. Ah, tá. Nós nunca saímos outro. Forro. Mas eu nunca saí daqui. Aham. Nunca. Sempre. Só não nasci aqui. Eu sou do Rio Grande. Nasci em Caxias. Mas a mãe saiu lá da fita velha, da Jaquirana. Hoje é do seu Emílio. E foi ganhar em Caxias. Mas eu só não nasci aqui. Mas nunca saí daqui. Nunca saí. Não. Quantos... Vocês são em quantos irmãos? Nós saímos em 5 irmãos. Éramos em 5 irmãos e tinha uma irmã. Inclusive eu conheço o Gordo, né? Que mora aqui embaixo, né? É, o Gordo mora ali, né? Na casa velha do pai. Ah, tá. Onde era do pai. Ah, sim. Pois é. E o que que fez o senhor ficar? Porque quando o senhor era jovem, foi meio que moda. Todo mundo ir para a cidade. O que que... O que que eu gostava. É? Daí fiquei ajudando o pai aí. Nunca saí. Daí depois casei e morei 2 anos com ele ali. Daí fui morar sozinho. Ah, tá. Daí morei nos lugares ali. Daí depois me mudei para ali. Ali faz tempo. E o senhor faz... Eu quero mostrar a uva aqui do senhor. Ó, o pessoal do canal. Isso aqui eu nunca mostrei. Ó, isso aqui é uma... Se chama rondana isso aqui, né? É, uma rondana. Uma rondana, pessoal. Onde desce uma carreta. Isso aqui é uma carreta de boi. Essa é uma carreta de mula. Carreta de mula. E mula. Eu vou filmar lá embaixo, pessoal. Tem uma carreta de mula. O pessoal... Tem quantas pessoas aqui trabalhando hoje? Mais ou menos? Umas 15? Eu acho que tem. Tem, tem umas 15, né? Tem umas 15 pessoas colhendo uva ali, pessoal. Até dá de ver as pernas aqui embaixo, ó. E as pessoas estão colhendo a uva lá. E enchem o carro de mula. E vem por esse cabo aqui, ó. E puxa aqui. E aí descarrega aqui, ó. Descarrega aqui, ó. Olha só. Quanta uva, hein? Escute, senhor Damate. Essa uva foi colhida tudo hoje? Foi. Praticamente foi. Praticamente. Se veja bem, é 8 e meia, 9 da manhã. Não é 9. Tenho certeza que não é 9. É bastante uva, né? Já. É, é bastante. É bastante. É bastante. E daí o senhor pega e colhe tudo num dia? Eu comecei ontem. Por causa que daí eu faço um vinhozinho pro gasto, né? E daí tu não pode deixar ele, assim, tu colher hoje e moer, colher amanhã e moer, não dá. Então quando eu pego pra moer, tem que moer tudo numa hora só que daí ele fica um pouquinho melhor. Ah, tá. Senão tu moer... É um vinho homogênico, assim, igual? Ele fica igual. Fica igual. Porque se tu colher hoje e moer, amanhã mais um pouco, daí ele já começa a fermentar, já começa a azedar, já não funciona direito. Então quando tu pega pra moer, tem que moer tudo. Ah, tá. E o senhor quando pega pra colher também, colhe tudo? Ah, eu sempre vi bastante pessoal. Aham. Nós sempre tem bastante gente. Peguei um monte e chumou. Tem uns freguês acostumados aqui, já. Ah, tem. Que não perde. Tem, sempre tem. E deve ser muito, e é muito legal trabalhar em bastante gente, né? O serviço ele motiva, né? É porque sozinho aqui o cara patina, né? Imagina. Patina. Meu Deus do céu. E deixa, só deixa eu mostrar antes que eu esqueço pro pessoal. Ó pessoal, e o que puxa essa rondana é o trator, ó. O trator ele puxa a rondana, que puxa o cabo na rondana e o cabo que vai lá. Daqui a pouquinho nós já vamos descer lá, dar uma prosa com esse pessoal e mostrar ali o pessoal colhendo. Me conte uma coisa, qual é a recordação que o senhor tem, assim, do tempo do pai, da mãe? Porque o italiano, ele tem umas particularidades, né? Tudo que eu aprendi foi com o pai. A gente estuda pouco, né? Estuda muito pouco. Daí essas coisas aí que o pessoal de hoje em dia, eles são tudo moderno, né? Ah, porque tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Mas não dá certo. É, né? Eu faço do jeito que eu aprendi e tá dando certo. Sim, sim, sim. E qual foi, assim, a melhor coisa que o senhor acha que o senhor aprendeu com o seu pai, assim? Ah, sim, honesto, né? Porque o que ele ensinou, a gente é honestidade, né? E daí, o que é meu, é meu, que é dos outros. É dos outros. Tá certo, tá certo. A gente não tem grande coisa, mas o que tem conseguiu tudo. Trabalhando. Trabalhando. Muito bom, muito bom. E até hoje nós temos aí, né? Uhum. Prosperou, né? O senhor foi pra frente na vida, né? Evoluiu, né? Isso. Evoluiu. Só que tu tem que anexar as coisas, né? Um pouco de... Tem que pegar um pouco de tecnologia hoje. Mas aquele costume lá que a gente aprendeu, essas parreiras aí, não é fácil pro cara cuidar. Se tu não tiver um pouquinho de... Tu não... Não sai do chão. Então tem que saber cuidar, saber podar, né? É. É o ano inteiro, né? Trabalhando, né? Ah, é o ano inteiro, né? Ele dá uma folguinha no inverno, mas daí tu faz as adubação aí, puxa mato pra adubar, né? Porque a minha é orgânica, né? Eu não uso tratamento nenhum. Só não uso tratamento. Essa uva aí não tem tratamento. Quantas garrafas de vinho o senhor faz pro senhor, assim, por ano, mais ou menos? Ah, dá uns 3, 4 mil quilos de uva. 3, 4 mil. 1 quilo de uva vai dar quanto? Vai dar uns 700 ml, depende do ano. Esse ano já não dá. Ah, tá. A média é 1 quilo de uva pra dar uma garrafa de... Uma garrafa de vinho. Mas esse ano já não dá. Ela é seca, só que tá muito boa. É, eu provei uma, ó, pessoal. Ela é bem docinha, olha. Essa aqui, que o senhor falou, é bordô, né? É a variedade, é bordô. É bordô, olha só. Fica granel em cima da carreta. E aí o senhor toma vinho todo dia? Ah, tô. É? Tô. Esse meus 2, 3 copinhos por dia, de meio dia, e 2, 3 de noite, esse é sagrado. É muito bom, né? Uma garrafa de vinho por dia. Pois é, o gaúcho toma chimarrão, o italiano toma o vinho dele, né? É o senhor não usa chimarrão. É o senhor não usa chimarrão. Mas um copinho de vinho, esse é... Ele faz falta. Mas é só duas vezes por dia. Depois eu esqueço de vinho. Ah, tá. Não é de tomar... Não. Não, o organismo nem aceita tanto álcool, né? Todo dia, né? Eu acho que tem que diminuir um pouco, porque o cara vai ficando velho, daí tem que diminuir um pouco. Quando era novo, uma garrafinha por dia? Ia mais, né? Mas hoje não. Hoje já é em volta e meia, eu modero também. Ah, o senhor modera. Só que é o vinho que eu faço mesmo, né? É, vinho de uma uva, gente, orgânico. Olha só. Vou pegar umas aqui para mim comer. Beleza. Vou mostrar para o pessoal aqui embaixo. Então o pessoal está subindo aqui uma carga, uma carreta de mula carregada de uva, né? Olha só que legal. Carregada de uva. Olha, e vem que... E vem que vem mesmo. Olha só. E aí, olha só. Puxada com o trator lá, ó. Nossa, o Adamate está puxando lá, ó. Aí quando chega aqui... Aqui tem o mundo da família. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Como é o nome do senhor? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Adamate. Adamate. O que o senhor é do seu... Sobrinho. O senhor é sobrinho. Qual que é o sentimento que o senhor tem de mexer nas coisas que é da família, né? É uma coisa muito... É, isso aí é uma satisfação muito grande porque o avô da gente lutou a vida inteira com isso aí, né? Então... Então é muito gostoso lutar com isso aí. Daí ele se foi, como se diz, né? Mas ficou. O tio ficou lutando e a gente está aí dando uma mão. Qual é a recordação que você tem do homem velho? É, a recordação é muito boa. Ele deixou muita coisa boa pra gente. Ensinou muita coisa boa. Conta alguma história aí pra nós, pra não registrar aqui do teu avô. O meu avô era um cara assim... Um cara muito... Muito gente boa, mas ele era muito enérgico também, sabe? Então... Escuta, o italiano é gritão. O teu avô era assim? Era gritão. Dizia nome, pá. Dizia bastante nome. Mas era uma pessoa muito boa. Então a gente só tem lembranças boas dele. Foi uma pessoa que... Que deixou uma história aí. Cara, muito legal. E é muito legal preservar isso, né, cara? Ó, inclusive essa carreta foi ele que fez, ó. Capaz, amor. Tudo obra dele isso aí, ó. Você veja bem. Se a gente pegar hoje todas as modernidades que a gente tem pra fazer uma carreta dessa, ainda não é fácil. Aí agora antigamente que o pessoal quase não tinha assim ferramenta e coisa arada, né? Tinha tudo manual, ó. Tudo manual ele fazia. Tudo... Tinha a ferraria. Fazia... Tudo isso aí foi ele que fez. A parte de madeira e a parte de ferro. Tudo ele que fez. Olha só. Daí... Como é que se diz? Ficou pro meu pai, essa carreta. Uhum. E agora ficou pra mim, essa carreta. Então nós estamos usando ela aí, mas... Essa aí, como é que se diz? Estamos usando aqui na uva, mas é só pra isso. Pra outra coisa, não. Pra não estragar, pra ficar de recordação. Pra ficar de recordação do voo. Pra ficar de recordação do voo. Que legal. Foi de boa. E aí... Nossa, e como... E como o pessoal tá colhendo rápido, né? Olha, não foi 10 minutos e encheu essa carreta, né? Cara, que ruim. Rápido. E antigamente era puxado tudo no balde. Assim. Você pegou, você presenciou isso? Sim, sim, sim. A gente nasceu e se criou aí. Daí... Era no braço, digamos? Era no braço. Tinha uma carretinha de duas rodas, antigamente. Daí nós colocavamos os tambores de 200 litros e enchia os tambores e descia lá embaixo. Daí não subia, descia. Ah, o tambor. Que a casa dele era lá embaixo. Ah, tá. Daí agora ficou pro tio, ele abriu essa estrada aqui em cima e a gente puxa pra cima. Mas antes de ter a carretinha, de nós deiar a carretinha, era no braço. É. Você vê o pessoal antigo, a vida era sofrida, né? Era sofrida. Mas era divertido. Era divertido. É, eu vejo todo mundo falando disso, sabe? Que era sofrido, mas que tem saudade, né? Sim. Todo mundo tem saudade. Era muito bom no tempo do voo. Beleza. Muito obrigado, Felipe. Eu vou conversar com esse pessoal aí, eu vou lá embaixo descer. Tá bem, beleza. Valeu. Olha só, pessoal. Tô chegando aqui onde o pessoal veio colher. Bom dia, seu Alfredo. Bom dia, Júlio. Tá forte? Forte, graças a Deus. Tudo bem. Tá bom, né? Estamos aí, né? Pois é, o senhor veio ajudar o amigo. Eu vim, cheguei meio tarde, mas... Vou dar uma mão pro pessoal. Olha só. Quer ver o senhor colha devagar pra me mostrar? Nossa, é tão fácil colher, né? É, não é tão custoso. É só pegar aqui. Eu nunca colhi esse. Quebrar. E ela solta, né? Ah, ela solta de vereda, né? Olha só. Pra encher um balde assim é rapidinho? É, é rápido, né? Olha só. Tem que ter mais a uva boa aí, né? Que ela dentro, né? Aham. E é bem... Bem caprichado o pomar do homem, né? Não, é bom. Olha só. Olha só. Eu quero fazer uma foto daqui a pouco de vocês ali, ó. Vai ficar uma foto bem boa ali perto da carreta. Não, e olha aí como é que ficou o boneco. Ah, esse aqui. Ah, esse vinho, homem. Bom dia, homem. Vamos, velho. Tá forte? Forte e firme. Prazer em revê-lo, viu? Então. Tá colhendo vinho. Hoje a lida não é com cabrito, né? É, não é com cabrito, né? Você chegou a aparecer no vídeo do cabrito, não? Não, acho que não. Eu corri, ó. Ah, você se escondeu, né? Ah, você se escondeu. Daí hoje não deu de correr. Não, hoje é. Vamos lidar aí pra ver se esses caprões da chuva, né? Aham. Mas o quê? Logo termina, né? Ah, aí não vai muito. Eles já começaram, ó. Ah. Acho que quarta-feira, parece. Quarta ou quinta. Hum. Aí nós... Como é que é o nome do senhor, assim, certinho, pra o pessoal te conhecer? Cleonir de Moraes. Cleonir? É. Escuta pra encher um galãozinho desse aqui. Quanto tempo demora? Mas depende da uva, né? Quando pega uma bem engraúda aí, os cachos meio grandes ali, vai logo, né? Aham. Daí que nem nós não tem prática, é a primeira vez, tá, amor? Ah, o senhor é a primeira vez? É a primeira vez. Daí se atrapalha um pouco, mas... Mas tá... Vai que é uma balda. Bem madura também, não deixar o bar de meio embaixo ali, ó, de bulha bastante. Ah, tá. Deixa o balde já pra não soltar, né? Aí tem uns grãozinhos, assim, ó, que fica, né? Eu ia soltar já. As abelhas ainda vão ir longe aí, comendo uva, né? É. Deixa eu falar com o seu nome. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? E esses aí são da Lida do Pinos. Ah, esse é do Pinos? É. Da onde? Como é que é o nome do senhor? Douglas de Moraes Raza. Ah, o senhor é Moraes também. Mas Moraes aqui, até eu, inclusive... Moraes aqui. É que, na verdade, aqui na região tem muito, né? Tem muito Moraes, né? A nossa família é muito grande. E a nossa família é de origem do Rio Grande? Você viu? É. Foi três que vieram do Rio Grande, três irmãos. Um Campo Belo, um Capão Alto e um Serro Negro. O meu avô falava isso. Mas então eles produziam bem, né? Não, não. Os homens eram bons. Os homens é... Não, e aí tomaram conta, né? É. Tem bem ligeirinho mais de mil morais por aí. E aleijados do trabalhador, não. Esse que é o que a gente tem. Argum é mentiroso. Entende aí, pai. Olha aí, ó. Como é assim, rende bastante, ó. Ah, tá. Olha só aqui. Bem carregadinho, né? Aham. Aí é já aqui. Quem enche a carreta do homem. Estamos ali com o filho dele, com o Márcio. Aí... O senhor trabalha fazendo o que no pinus? É no... Eu corto pinus, basta. Uhum. Aí... Convidou pra nós participar do Puxirum, né? Uhum. Antigamente eu conhecia o Puxirum só no cabo da enxada. Agora mudou aí, ó. Um Puxirãozinho legal, né? Ah, é bom. Não, Puxirão... E outra coisa, o trabalho é em pé, né? O trabalho em pé, ele é melhor, né? Ah, ainda está comendo uma uva, né? Bah! Nem me fale, ó. Vou pegar um cachinho pra mim aqui, ó. Olha que bonito. Boa, tá, tá. Uhum. Belezinho, ó. Tá na hora. Ô, seu Marcos, um pé que nem esse aqui tem 56 anos? Não, esse aí é mais novo. Esse aí é mais novo. Acha um pra mim só pra nós mostrar pro pessoal. Esse aqui é um de penga. Olha só, gente. Esse aqui tem. E ele... E a tendência, ele vai ficando velho, ele vai engrossando? É isso, não? Ele engrossa um pouco, mas daqui a pouco ela começa já a falhar, assim, ó. Ah. Fazer essas falhas. Daí tu tem que passar um produto pra matar essa barbinha que tem aqui. Se não, mata. Se não, ela vai ir diminuindo, ela vai... É mata. Se facilitar, mata. Esse aqui é o outro. Ah, olha só, pessoal. Então, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Eu mostrei ontem um pé de uva da grossura de um palanque. Daí tem mais de 100 anos? Ah, tem. Tem. Tinha na casa... De uma tapera. Que eu filmei ontem. Eu mostrei ontem. Da grossura de um palanque, assim, ó. Dava um palmo, assim. Mais, um pouquinho mais de um palmo. Na casa, eu conheci, na casa do falecido nono, pai da mãe. Ah, tinha parreira de 20 centímetros de grossura. Aquilo tinha 150 anos. E produzindo normal. Olha aqui. Pois é, olha só, gente. Eu fiz umas fotos aqui enquanto o senhor tava aqui. Eu tava tirando foto. E esse ano ela não tá... Ela não tá legal. Não? Deu menos? Deu menos. Por quê? Ah, eu levei duas chuvas de pedra aqui. Ah, tá. E daí veio essa seca agora aqui. Daí ela diminui. Ela diminui, né? Mas o que estragou mais foi a pedra. E que daí eu tive que passar e tirar tudo os brotinhos, porque ela tava com os brotinhos assim. Daí a uva, quando ela brota, já saem os cachinhos. E daí tem parreira que tu pode ver que não deu nada. É, eu vi, eu vi. Eu passei por... Tem umas que não deu nada. Daí eu tive que passar e desbrotar tudo. Ela brotou. Mas ainda deu. Conte uma coisa pra mim. Qual que é um... Mostra pra nós um cacho ideal pra vinho. Qual é que é um tipo, assim, que ele dá um vinho bom? Ó, esse aqui já não é bom pra vinho. Ó, esse aqui. Ah, porque esses grãozinhos não cresceu. É, e esse aqui... E daí é moído junto? É, moído junto. Ah... Esse aqui é azedo. É azedo mesmo. O ideal pra vinho é aquele cachinho bem cheio. Ó, esse ano ela não deu. E a maturação? Como é que ela tem que ser de maturação? Ela tem que ficar esse coisinha ali bem vermelho. Ah, quando você tira aqui... É, bem vermelho. Quanto mais vermelho... É porque eles dizem que é a doçura que dá... Ah, olha ali, ó. Olha lá. Esse ele tá maduro. Tá bem maduro. Tá bom pra vinho. Tá bom. E ele é um grão assim... O pessoal me falou que ele é quase passado, né? É, ele tem que meio murchar. Pra vinho ele tem que murchar. É, esse aqui é o caso, ó. Quase murchar. Esse aqui é o ideal. É. Esse aqui vai dar o vinho, Bagual. Esse ano dá vinho bom. Uhum. Esse dá... Esse ano dá vinho bom. Porque daí choveu pouco. Uhum. Ela... O grau é muito alto. É, fica alto. Ah, é? Uhum. Se chover muito não é bom pra vinho. Não. E outra coisa, o pessoal das vezes fala aqui, os entendidos, né? Que tu tem que adubar ela bem. Só que daí dá grão, grande, assim. Só que ele não fica murchinho, assim. Ele fica... Ele cresce muito e o vinho pro velho não é bom. Ah, é? Tem que ser... Vinho tem que ser do grão, da terrinha magra. Só que daí ela produz pouco. Uhum. Mas é o vinho ideal esse. Agora a terra que tu aduba, aduba, ela não... Não dá vinho. Não dá vinho que presta. Tipo um grão grande, que nem esse aqui. Isso, bem grande. Ele não dá vinho bom. Não dá vinho bom. Que coisa. Dá produção. Uhum. Mas vinho bom... Isso aqui é só pra gente... É pro vinho pro gasto. Uhum. E daí eu dou pro pessoal. Esse eu dou pro pessoal. Uhum. Pessoal que veio aqui hoje, ninguém o senhor tá pagando. É tudo... Não. É tudo... Nós fizemos uma festinha ali, um bolinho. É. E daí todo mundo leva e... Leva uva, leva vinho. Leva lá. Que coisa tu vai ver. Que coisa boa. Daí... Porque se tu pagar, isso aqui... Daí sai caro e o retorno dele é pôr. Uhum. É, e o senhor que não é pra finalidade comercial tanto, né? Não, não. Mas é pra... Pro consumo mesmo? Ai, eu não posso ficar sem um copinho. Não posso. E daí o pessoal ali também gosta. Ah, sim, sim, sim. Por isso que tem bastante gente, né? É. É fácil de colher. Porque o pai, ele era tudo, sabe? Mas ele tinha um defeito. Ele não gostava de desperdiçar um grão de uva. E daí ele reclamava. Ah, ele reclamava o pessoal. E daí era aqueles gringos velhos. Enjoados, né? Aham. Olhavam por cima do óculos e caí fora. Esse que era o problema. Aham. Então a gente ficava trabalhando só nós. Mas hoje eu mudei, né? Daí os amigos da gente. Sim. Todo mundo leva uva e... Leva vinho. Sim. E o negócio é preservar a tradição, né? O lucro ele não te dá. Mas isso aqui tem que ficar. Tem, tem. Isso aqui dá alegria, né? É. Dá alegria. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Quero ver quem é que quer falar. Bom dia, pessoal. Oh, tudo bom? Foda. Quer dar uma palavrinha aqui? Como é que é o nome do senhor? Honório. Seu Honório. O que o senhor faz assim no dia a dia, seu Honório? Mas eu falei aí no reforçamento por aí. Ah, é. Trabalho no reforçamento. Daí o pessoal convidou o senhor pra vir. Primeiro dia que o senhor tá vindo aqui ou não? Não, eu não tive ontem. Ah, tudo ano o senhor vem aí? Esse é meu concunhado, homem. Ah, tá. Morrgente de casa. Daí tudo ano o senhor tá aí? Tudo ano. Eu tô por aí. Eu não acho. Vem outro ano, vem mais cedo um pouquinho. Chegou tarde hoje. Chegou meio tarde. Não, mas diz que atrasado é quem não vem, né? Quem não vem é quem é atrasado. É, é isso mesmo. Valeu, um abraço. Deixa eu conversar. Opa, tudo bem? Como é que tá aí? Esse homem aqui é um homem que assiste todos os vídeos do canal. Diz que não perde nenhum, né? O que assiste mesmo é o... O André? André. O André é aquele lá, ó, o rapaz lá, ó. Tá colhendo uma uva lá. E ando. Mas é, esse é um serviço diferente, né? Pra quem é crioulo da região, né? A uva... A uva é uma coisa que quase não tem pra nós, né? Pouco. Faz muitos anos que o senhor vem aqui? Ajudar. Quatro anos. Quatro? Tudo ano? Eu já paro, quando eu parar aqui, eu já vim, né? Ah, tá. Beleza, muito obrigado. Vou conversar com o André aqui. Olá, Tio. Boa, tudo bem? Fortão, hein? O homem que disse que não perde o vídeo. Ah, não, eu assisto. É, assistiu ontem? Assisti. Assisti do Nursinho. Do Nursinho. Nursinho. Pois é, eu mostrei. Você viu a grossura da uva do... Como é que é a grossura? 100 anos, mais ou menos? É, eu tava falando que o senhor da mate é mais de 100 anos. Tranquilo, mais de 100 anos. Porque essas ali, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é 50 anos, ó. 50 e poucos anos, esse pack, ó. Essa aí é... Então, é... O que você mais gosta do canal, assim? O que mais te chama a atenção? Ah, é... Deixa eu pegar aqui, pegar o Lisboa aqui. As coisas antigas, né? Eu gosto bastante das coisas antigas, né? Do site que tu firma. Pois é, é uma coisa que... A cidade das pessoas, né? É. Você veja, mostrar que nem isso aqui que nós estamos mostrando hoje. Mostrar a essência de uma coisa... Aqui é um companheirismo, né? É. Um puxirão, né? É. Puxirão antigo. Ninguém cobra nada, né? Daí ele é só dar a uva. Pra quem não quer levar, né? Algum leite de vinho, pra ter um... Ah, não. Isso é legal, né? Isso é importante, né? Se o cara gosta da uva, leva a uva. Se gosta do vinho, tá tudo certo. Quantos minutos demora pra encher um negócio isso aqui? Ah, demora uns... Uns 5, 10 minutos. Depende da uva, né? É. Tem uva que é mais grande os cachos. Tem uva que é mais pequena. Mas é por causa da seca, né? E que ela não desenvolveu muitos cachos. Diminuiu um pouquinho, né? Mas que nem isso aqui. Corre tudo, né? Corre. Ah, esse aí pra fazer vinho, né? Ah, tá. Eu tô levando pra vender pra turma, Lanca Ponto, né? Ah, é? Ah, é? Gostaram, né? Devei uma caixa da semana passada. Ah, é? Não, e outra coisa, um ovo orgânico dessa aqui tem valor, né? Bárbaro, né? Show de bote, André. Agradeço aí por aparecer. Cara, chegou o dia de você aparecer no canal. Todos os teus vídeos estavam falando. Cara, que legal. Eu assisto todos. Que legal. E a gente agradece porque as pessoas se conectam, né? Com essa história, né? E hoje... Eu tava falando pro pai até. Se nós estivéssemos morando ali no sítio, tu já tinha ido lá, né? Ah, com certeza. Ah, o doce gelado, hein? Ah, o doce gelado, né? Doce gelado fez sucesso. É, figura. Olha só aqui, ó. Ó, rapaz aqui. Isso aqui é um fã nosso do canal. Uma colheta de uma uva aí, já. É. De anos que peleamos que isso aí é. Você veio todo ano, hein? Todo ano. O tio Marcos é meu tio, né? Ah, onde é que você mora? Moro lá nos motos, né? Ah, você mora nos motos. Ah. Legal, cachorro de bola. Passamos todo ano aí. Olha, já tá cheio aqui, ó. Cuidamos toda a vida até no preparo, né? No passado foi eu, o Padrinho Felipe, e o tio Marcos e o Marcio, que tiramos o bagaço da uva, né? Depois pra fazer o vinho, né? Mas vocês hoje não fazem, né? Não. Agora ela só... Hoje é só colheta, né? É. Acho que de tarde eles moem, daí, né? Ah. De tarde é moída, hein? De tarde moemos, só passa numa máquina lá que tem de moer a uva, né? Daí moe tudo, pincha de uma carreta pra outra, daí ela fica moída, né? Sim. Daí fica sete, oito dias ali, e daí depois... Depois daí com sete dias, daí tem que tirar e espremer, né? Tirar o suco da casca, e daí espreme numa máquina que tem ali também. E espreme, tira só o suco, separa daí, né? E daí já vai pros galão pra fermentar, daí, né? Sim. Ô, tá terminando a colheta, né? Graças a Deus. Termino final. Bom dia, tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Como é que é o nome do senhor? Meu nome é o Varmor. Ah, seu Varmor. Deixa eu juntar aqui. Primeira vez que o senhor vem colher ovo aqui? É uns três anos. Três anos? Três anos. Três anos que vem no Puxirão. Venho aí ajudar o Marco. O senhor participou daqueles Puxirão antigamente, seu Varmor? Participei. Como é que era aqueles Puxirão? Antigamente fazia o Puxirão, muito dizia o ajutório, mas junia bastante gente. Aprontava uma terra, uma planta no dia, conforme a área de terra. Hoje não tem mais, o Puxirão está mais emburtado. É aqui. Aqui a gente tem que vir colher, passa do ponto. É um prazer estar trabalhando aqui. Qual é o sentimento que o senhor tinha desse Puxirão antigo, dessa coisa? É saudade. Não era bom. E em algum lugar ainda tinha o Puxirão e o baile de noite. daí que chamava a atenção mais. Hoje já tem pouca gente aqui, aqui no Rincão já é mais pouca gente, então... Mas tem que tocar o barco. Aqui é Rincão? Aqui é Rincão da Cachoeira. Campo Belo, Rincão da Cachoeira. Isso aqui não derreteu a neve ainda. Está aqui, isso não derreteu a neve ainda. Então é um prazer eu estar trabalhando aqui. Eu vim sem convite, ele foi convidar eu lá, mas eu vim sem convite. Ah é? Vim. Para trabalhar eu não gosto muito, mas esse serviço eu gosto. É um prazer estar junto com a turma aí. É um prazer. Não, olha, é uma, sabe, é uma recordação, né, do tempo antigo, né? É mesmo, isso é mesmo. Você veja, uma pessoa, duas, para colher essa carretada cheia de uva que nem está ali era... Tem que ser bastante gente, porque daí já fica pronto, né? Não é uma coisa que não dá para deixar para hoje, para amanhã, né? Tá bom. Show de bola. Agradeço o senhor aí por deixar as palavras, viu? O senhor mora no sítio? Moro. Moro aqui mesmo. Nasci e me criei aqui. Oh, legal. Convite. Aham. Né, para tu almoçar com nós hoje aí e tomar um vinhozinho. Ah, tá, com certeza. Boa tarde. Opa, tudo bem? Ah, esse é... Esse é neto. Esse é o neto. Esse é o neto. Quantos netos tem? Quatro. Quatro. Três mulheres e eu homem aqui. E esse aqui é um fé. Como é que é o seu nome? Ricardo. Seu Ricardo, viu? Ricardo. Então, agradecer o pessoal aí e já deixar o convite para o ano que vem e o ano que vem de novo, se Deus quiser, nós estiver com saúde, de você vir de novo aí. Mas eu venho, com certeza. E então. Com certeza o canal, peço para você. Pessoal aí, ó. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para vocês aí, ó. Prazer em ver vocês aí, ó. Tudo de boa. Ó, tá sobrando esses dessa carreta toda aqui. Tá sobrando só esses galão aqui. Que nós aqui com o seu Marcos Adamatti nós vamos moer. Aqui, ó. Qual que é o procedimento? É, hoje nós vamos moer ali, né? Que tu chegou aqui. E daí, essa maquininha aí, acho que o pai meu não era nascido quando ela... E hoje ela tá aí. Foi seu avô que fez, no caso? Não sei. Não sabe? Não pergunta, porque eu não sei, mas isso aí, o pai... Quando eu me conheci por gente, ela existia. Ó, pessoal. Isso aqui é uma máquina. É chamado o quê, essa máquina? Ah, e eu não sei o que dizer, Jássio. É. Mas a gente... Deixa eu ficar pra cá, por causa da luz. Pra cá. Ó, pessoal do canal, deixa um comentário pra nós o nome dessa máquina aqui. Você que é descendendo e detalhando, você que trabalhou com isso, você sabe. Deixa um comentário pra nós aqui. Papai, deixa que eu giro. Daí o senhor coloca a uva aqui dentro? Coloco a uva aqui e o procedimento é isso aqui, ó. Ó, ela é vizinha. Uhum. Ó, o procedimento é isso aqui. Ó. Que show de bola. E aqui tá a uva moída. É isso? É. Fica quantos dias aqui? Ah, ela fica uns cinco, seis dias. Depois vai pro... Depois eu tiro o líquido, o vinho no caso, e daí é prensado o bagaço. Hum, o bagaço mais uma vez. Ah, prensa o bagaço. Prensa o bagaço que ele... Tu, 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 tu... Tu extrai mais um, é líquido. Tu extrai, é vinho. Mais vinho. É igual ao outro. É um vinho mais grosso, assim, mas depois dele depositar, é um vinho igual ao outro. Tá bom. Olha só, gente. O vinho, o vinho artesanal, ele é feito assim, ó. Tá? Ó, tem abelha aqui. Um cheiro de... Um cheiro bem docinho. Esse aqui é o primeiro procedimento pra uva virar vinho. Olha só que legal. Ó, pessoal. Estamos mostrando aqui dentro dessa máquina que nós não sabemos o nome. Você aí do canal vai comentar. A uva virada ali, ó. E aí ele vai moendo. Ah, olha só aí. Ele vai escorrendo lá embaixo, ó. Vai escorrendo só o líquido lá embaixo, é isso? Não, sai o bagaço tudo. Ah, tá. No caso, vai passar nessa moagem, digamos, né? Não comparando, seu Damat, é como um moinho de moer milho, digamos. Mais ou menos? Sim. Nesse estilo? Olha só. Tá popô. Tá certo. Tá popô. Daí é volta e meia. Ela engasga. Mas daí a gente faz isso aqui, vai? Ah, tá. É como um moedor de carne, digamos, né? Olha só. Ah, pessoal, tá ainda ali embaixo, ó. O líquido precioso. Tá burro. Mas tu tá moedo ao contrário, meu filho. Ah, agora sim saiu rápido. Quantos dias, depois de quantos dias que ele é filtrado, digamos, que ele vai ficar líquido daí? Ah, seis dias, cinco dias, seis dias. E é no olho que o senhor vê? Ah, é. É no olho que o senhor vê a hora que... Isso eu aprendi dos antepassados. Ah, sim. Só de ver... Ah, agora já tá no ponto de vida. Não, é mais ou menos isso aí. Daí ele para de ferver. Ah, tá. Ele começa a parar de ferver. Daí o outro procedimento é lá embaixo. Ah, tá. Daí não é aqui. Sim. Daí é lá embaixo. Daí tu saca o líquido debaixo do bagaço. Vai lá para os tambores lá embaixo. E daí lá ele ferve 40, 60 dias. Uhum. Daí depois dá de consumir. Daqui com 40, 60 dias já dá de tomar o vinho. Já é o vinho da safra. É, daí ele fica fervendo, mas aqui joga a bolha para fora. Pois é, diz que é violento. Se é violento. Olha só, gente. Dá o ovo aciruladinho com o suco. É, desse que eu também. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Ah, olha só, gente. Ele vai ficando, ó. Mãe você, então. Mãe, mulher. Mãe? Mãe. Aí. Olha só, gente. Isso ele é vinho já escorrendo, ó. E esse que sai... O que sai primeiro é o suco, né? É, o senhor estava me falando. Isso aqui é um suco. Suquinho puro. Podia apanhar. Olha só, gente. Mãe, por que eu estou pensando? Já não tinha ovo. Pode falar. É, seis dias, cinco, seis dias. Uhum. Daí depois nós vamos tirar isso aqui, ó. Tá. Uhum. O suco? Vamos tirar. Que coisa? Isso aqui é uva pura. Sem tratamento, sem nada. Uva orgânica. É orgânica. Legal. Lá vai. Vamos, Ricardo. Vai. Vamos. Êêêê. Pai. O que é que eu vou? Te ajuda? Tu faz sozinho? É. Eu estava ficando alto. Não deu. Dá para... Isso aqui é antigo. É. Não sei o que dizer quantos anos, mas acho que... Cem é pouco. Daí essa caixinha aqui é diferente. Isso aqui foi o pai que fez já, mas... Isso aqui. Essa é engrenagem. É isso aqui. Ah, que coisa, hein? Muito obrigado, seu Marcos. Eu agradeço o senhor por deixar nós filmar. Foi um prazer a gente poder mostrar toda essa lida aí. Esse mutirão, esse puxirão no estilo antigo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa registrar, né? É. Eu agradeço você ter vindo aqui. E daí esse pessoal que me ajuda aí, né? Daí eu tenho tudo o meu pessoal aí. Aham. Família, neto, filho. Isso é muito bom, né? Isso aí. É o que leva a gente. É verdade. Muito obrigado. Valeu. Eu agradeço. Tchau, gente. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Tchau. 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 Então, pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado, deixa um like, compartilha esse vídeo, manda aí no grupo da família, pra mais pessoas ver histórias como essa, tá? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Valeu. Vai aparecer um link aí de outro vídeo da roça. Você clica aí e vai assistir. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.